Jornal de Mato Grosso. Oferecimento 3.5 e Ariel. Sempre as melhores promoções para o seu Volkswagen novo. Aproveite o IPI reduzido. E SIC Construção. Construindo ideias. Flagrante no Centro Político Administrativo de Cuiabá. Pais e mães passaram três dias acampados em frente a uma creche estadual para tentar garantir uma vaga para os filhos. Os pais se dividiam. Alguns resignados. Outros inconformados com a situação. Gente que chegou a ficar até três dias na fila para tentar garantir uma das 50 vagas disponibilizadas por esta creche. Para enfrentar a espera, barracas, sacos de dormir e televisão. Alguns não tinham com quem deixar os filhos e as crianças foram trazidas para passar a noite ao relento. Graziele enfrentou a fila desde segunda-feira. Quem tem interesse e quer o seu filho numa creche como essa, fica aqui, espera. Eu consegui que a minha filha esteja aqui. Foi um sacrifício que eu fiz que vai ser pelo bem dela. Já esta servidora pública protestou contra o critério adotado pela creche. Tem gente aqui desde domingo aguardando vaga. Eu falei, eu não posso porque eu sou funcionária, tem minhas crianças que dependem de mim também. Eu poderia ter faltado serviço e ter vindo para cá, ficar aqui aguardando vaga. Como eu tenho a responsabilidade, que eu trabalho no Pedra 90 e moro no CPA. Das minhas crianças lá também eu deixei para vir hoje. Nossa equipe não teve acesso ao interior da creche. A diretora, Neide Capistrano, alegou que não podia atender porque estava em uma reunião. E mandou esta assistente social comentar a posição da diretoria para a escolha das vagas. Essa limitação também seria pelo espaço físico que a creche tem. Então são disponibilizadas quatro turmas que atenderão dentro dessas 50 vagas. Ainda segundo a diretoria da creche, as senhas foram distribuídas justamente para evitar as filas. Mas muitos pais insistem em dormir no local como forma de tentar forçar a abertura de mais vagas. Então, vamos lá.